Em cada manhã de setembro quando eu acordar Lembrarei de uma banda tocando alvoradas no ar O céu azul tão bonito e gente querendo olhar Bandeiras, crianças, desfiles e um hino pra se cantar Vem pra Holândia Brava gente brasileira, longe vá, bem nos servir Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Aí meu Brasil amado e minha Petrolândia amada 7 de setembro significa independência Esse é um ano de eleições e nós precisamos ser independentes em nossos votos O título eleitoral, o seu voto é a arma mais poderosa que você tem Para poder vencer a corrupção no Brasil e em sua cidade Por isso dê um grito de independência nesse ano E vote naquelas pessoas que você acredita que vão mudar de fato a sua cidade Torne a sua cidade cada dia mais independente Obrigado! Obrigado! Obrigado!